Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, presidindo o expediente inicial. Para variar, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, vigésima, terceira sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 41 minutos, encerrou-se às 18 horas e 25 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial com o primeiro orador escrito, o novo deputado Luiz Paulo. A vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, Senhoras e senhores deputados, que nos assistem de forma remota. Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja. Senhoras e senhores funcionários públicos estaduais, ativos e inativos e pensionistas. Senhora intérprete da linguagem de libras, senhora intérprete da linguagem de libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, quero me dirigir hoje aos funcionários públicos estaduais, ativos e inativos e pensionistas, que estão extremamente confusos com uma mensagem divulgada pelo governador ontem pela internet, anunciando que mandaria para essa casa, possivelmente nas próximas horas, uma mensagem propondo a reposição salarial do ano de 2022, reposição salarial do ano de 2022, na ordem de 5,9%. Isso pegou todos de surpresa. Nós aprovamos aqui no Parlamento Fluminense a Lei nº 9.436, de 14 de outubro de 2021, que dispõe sobre a recomposição anual dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. O artigo 1º da lei diz o seguinte. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, para efeito do disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, recomposição salarial aos servidores públicos dos poderes executivo, legislativo e judicial, do Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo 1º. A recomposição de que trata o caput deste artigo deverá consolidar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo IPCA acumulado, desde o dia 6 de dezembro do ano de 2017 até 31 de dezembro de 2021, considerando o disposto no inciso 1º do artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 159, de 17. O que diz o inciso 1º do artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 159, de 17? Diz que as recomposições salariais têm que ocorrer, desde que haja recursos. Diz o óbvio. Mas, o parágrafo 2º, ainda do artigo 1º, diz que o índice de reajuste incidirá sobre a remuneração do servidor, assim considerado, seu salário base, as gratificações e demais benefícios incidentes. E o parágrafo 3º define que a recomposição de que trata o caput será paga em três parcelas. Inciso 1º do artigo 1º, do parágrafo 3º do artigo 1º. A primeira parcela, evidentemente, referente a 50% do IPCA acumulado, será pago no 1º bimestre de 2022. Já foi pago no 1º bimestre de 2022, o Estado pagou uma recomposição salarial para o servidor público, ativo e nativo e pensionista, de 13,05%. Inciso 2º. Aí vai começar a confusão da questão. A segunda parcela, referente a 25% do IPCA, será paga no 1º bimestre de 2023. E, finalmente, a terceira parcela, também de 25%, do IPCA, será paga no 1º bimestre de 2024. Então, o que o governador se comprometeu a pagar a segunda parcela do acumulado do IPCA entre entre os meses de 6 de setembro de 2017 até 31 de dezembro de 2021? E quanto daria esses 25%? Um percentual aproximado de 6,525%, arredondando 6,5%. Mas, tem lá o parágrafo 4º, que o Poder Executivo fica desobrigado a cumprir o disposto no caput do artigo 1º, nas hipóteses de calamidade financeira declarada. Nós, neste momento, pela própria fala do governador, estamos com fluxo de caixa positivo. Então, não estamos em calamidade financeira declarada. Por via de consequência, ele deveria ter dado uma entrevista dizendo que ia fazer a reposição de 6,5%. Artigo 2º, o Poder Executivo poderá promover as inclusões e modificações necessárias em ações orçamentárias no sentido de conceder reposição salarial nos termos da presente lei. Artigo 2º explica que o orçamento tem que ser acompanhado e pode ser modificado para o cumprimento da lei. Aí vem um artigo importante, que vai estar aqui no bojo dessa confusão que essa mensagem do governador irá promover aqui nessa casa. Fica o Poder Executivo autorizado, diz o artigo 3º, fica o Poder Executivo autorizado a proceder anualmente à recomposição salarial dos servidores consoante ao disposto no inciso 5º do artigo 2º da Lei Complementar 159 de 17, introduzido pelo artigo 13 da Lei Complementar Federal 178 de 21, considerando o IPCA acumulado nos 12 meses imediatamente anteriores. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo deverá ser cumprido a partir de janeiro de 1923, considerando a inflação acumulada nos 12 meses do ano de 2022. Parágrafo 2º. O Poder Executivo fica desobrigado a cumprir o disposto no caput das hipóteses de calamidade pública declarada, que já foi dito anteriormente, que não estamos. Parágrafo 3º. Enquanto perdurar o parcelamento de que trata o parágrafo 3º do artigo 1º desta lei, a recomposição de que trata o caput do parágrafo 3º, que é a perda salarial do ano de 2022, fica condicionada ao crescimento da receita corrente líquida, superior ao índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA, acumulado nos 12 meses imediatamente anteriores, considerando o valor percentual total a ser pago ao servidor. Então, para corrigir a inflação de 2022, ele precisa, primeiro, cumprir o parcelamento e, segundo, verificar se, no ano de 2022, a receita corrente líquida, dividida de 2022, dividida pela receita corrente líquida de 2021, deu maior que o IPCA, que foi, segundo ele, estimado 5,9, porque o IPCA de 2022, nós não sabemos ainda, porque o ano não terminou. Bom, e aí fui eu fazer contas, já que ele está falando, que ele está falando em estimativa. Quanto à receita corrente líquida do ano de 2021, nós não temos dúvida nenhuma, porque já está publicada. Foi 80,5, arredondando, bilhões de reais. A de 2022, qual será? Evidentemente, eu preciso fechar o mês de dezembro, mas como ele estimou a inflação pelo IPCA, eu também posso estimar essa receita, que dará aproximadamente 87 bilhões de reais. Se eu dividir 87 bilhões de reais por 80,5 bilhões de reais, receita corrente de 22, dividido pela receita corrente de 21, a 22 estimada, eu terei 1,08, isto é, 8%. 8% é maior do que 5,9%. Então, no meu entendimento, deveria dar ele, e, primeiro, a perda, a segunda parcela, das três parcelas definidas na lei 9.436. Ele primeiro tinha que dar 6,5%. E se ele achasse, consoante à lei, a flexibilidade, já que a receita corrente líquida foi maior que a inflação, ou será maior que a inflação, provavelmente, dar também esse reajuste, essa recomposição salarial de 5,9%. Aí ele fez a opção pelo 5,9%, porque é menor que o 6,5%. Mas quando teve audiência pública, senhora presidente, na comissão de orçamento, eu perguntei ao secretário de planejamento se na previsão de receita, da previsão de despesa com o pessoal do executivo, estava incluída a reposição salarial da lei 9.436.21. E a resposta foi sim. A resposta foi sim. Ocorre que outros poderes não fizeram o mesmo. Então, tivemos aqui na Assembleia, o orçamento ainda não foi votado, mas já o foi na comissão de orçamento, prever novas receitas de ICMS, fazer novos cálculos. Nós que eu digo a comissão de orçamento, que eu faço parte, para que os outros poderes também pudessem pagar essa reposição salarial de 6,5%. Então, previsão orçamentária existirá. Então, no meu entendimento, quando essa mensagem chegar à casa e for pautada, eu vou levar essa discussão a fundo. Ou paga 6,5% e cumpre a lei 9.436 e fica, ao longo do ano, vendo o comportamento da receita para pagar os 5,9%, ou paga os dois. Bom, aí vamos dizer assim, mas 6,5% somado com 5,9% vai dar 12,4%. 12,4%. É um estouro no cofre público. Claro, é muito dinheiro, não tem dúvida nenhuma, são 12,4%. Mas se cogita uma outra mensagem para aumentar os vencimentos do governador, do vice-governador, dos secretários e dos subsecretários. E aí esse percentual, segundo notícias jornalísticas, porque a mensagem aqui não está, seria na ordem de 60%. Então, senhora presidente, eu quis fazer logo esses esclarecimentos, porque tudo está escrito na lei 9.436, de 14 de outubro de 2021, quanto às reposições salariais. E o meu zap está cheio de demandas das pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo. Mas tenho certeza que o projeto de lei que chegará aqui nessa casa reproduzirá o que o governador falar, uma mensagem simples de dois, três artigos, dizendo que a reposição salarial para cobrir a inflação de 22 será de 5,9%. Quando esse projeto vem à pauta, voltaremos a discutir a matéria, emendaremos, discutiremos as emendas que outros parlamentares também farão, porque esse é um tema muito sensível. Trata de reposição do salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas. E não poderá, senhora presidente, haver estado de bem-estar social, sem funcionário público, concursado, qualificado e justamente remunerado. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos dessa sessão até às 15h, quando retornaremos, cordo do dia. Está suspensa a sessão. Está suspensa a sessão.